A Ednei não bota, eu vou tirar essa roupa, não vou jogar mais não, sai de baixo Cê saia Ednei, ô Ednei, Ednei A Ednei, 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 Ednei A Ednei, 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 Ednei A Ednei, 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 Ednei O que é isso aí, Ednei? Cinco e quarenta e quatro Se der cinco e cinquenta, não jogou, eu vou sair logo Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde? No chão. Viu? E aí, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente. Já? Tá aqui os meus. E aí, porra. O que era? 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 A espalheta nos corpos. Aaaa! Mascarado. Mascar 11. Eu vou sair, eu não vou jogar mais não. Eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair.